Trova de Elite, quem são vocês? Agora o bicho faz bicho! Tô chegando em bicho, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa história de se fazer de defesa Eu tô chegando, tô chegando em é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo a bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Trova de Elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trova de Elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Trova de Elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Trova de Elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Chega pra lá Chegando em frente Chegando em frente Tô chegando em é de ladrão Tô chegando em é de ladrão Porque quando eu pego levo pela mão No bando recado eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão. Segunda-feira é só história pra contar. Não vento ideia não, não quero confusão. Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar. Tropa de elite, osso duro de ruer. Pega um, pega você. Tropa de elite, osso duro de ruer. Pega um, pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de ruer. Pega um, pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de ruer. Pega um, pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de ruer. Pega um, pega geral e também vai pegar você. Vai, 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 vai Tá de bobeira